Hoje eu vou compartilhar com vocês toda a preparação das comidinhas de Lissa. Eu sei que a maioria das mamães que me acompanham por aqui devem ter a vida corrida como a minha. E desde que eu comecei a introdução alimentar com a Lissa, eu acho muito mais prático, otimiza o nosso tempo, preparar tudo de uma vez só e deixar congelado. Costuma durar de uma semana a 10 dias e facilita muito. A minha dica é reservar um tempinho aí da sua semana, umas duas horinhas, duas horas e meia no máximo, pra fazer todo o preparo das comidas. Então vamos começar? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo que facilita aí o dia a dia das mamães, não podem deixar de se inscrever aqui no canal. A gente compartilha muito conteúdo relevante sobre esse assunto. E compartilha com as amigas, no grupo de mães aí, que eu tenho certeza que elas vão gostar. Não esquece de também ativar as notificações. Quando você ativa as notificações, assim que a gente libera um vídeo, você já recebe aí no seu celular a notícia. Uma das principais mudanças na alimentação aqui da nossa casa, principalmente quando Lissa nasceu, e principalmente pra ela, foi o consumo de alimentos orgânicos. Quando a gente conheceu a fazenda da Doce Raiz, a gente viu a agricultura familiar e como é produzido todas essas verduras que eles enviam pra gente. A Poli me manda a listinha na semana do que que vai ter, e aí baseado nessa listinha, eu elaboro um cardápiozinho pra Lissa. Então, hoje a gente recebeu aqui abobrinha, couve, que eu já facilitei aqui, tipo a Ana Maria Braga, já cortei. A couve também foi de lá. Tem coentro, que eu adoro pra temperar o feijão. Cenoura. Gente, olha só que cenoura mara. E essas folhas da cenoura tem vários benefícios. A Poli, inclusive, da Doce Raiz, já postou lá no Instagram deles. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem também abóbora, pimentão, tem vários aqui, alface e tomates. Ela também manda, às vezes, o tomatinho de cereja, né amor? O pacotinho é a coisa mais fofa do mundo. Então, baseado nisso, a gente vai fazer as comidinhas da semana. Eu vou começar exatamente na ordem de preparo de toda semana. Eu coloco o feijão pra cozinhar e, enquanto isso, eu faço o arroz. Ah, tem um detalhe. As carnes, eu sempre costumo variar de duas a três. Ou carne moída, patinho, frango ou peixe. O frango, eu já deixei preparado antes, porque como demora desfiar, eu uso panela de pressão também pra fazer. Eu já deixei ele pré-pronto. E como na semana passada a Alissa comeu todos os dias carne, essa semana eu vou colocar só frango e peixe. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a preparar o arroz. Então, vou acender o fogo e vou refogar a Alissa e Bola. Como a Alissa, né, os bebês nessa idade não comem sal, então, gente, caprichem no temperinho. Alho, cebola, cheiro verde. Eu vou colocar aqui o azeite. Eu adoro, já dei essa super dica, apesar de não estar sendo patrocinada. Mas esse produtinho aqui da Tampa Wear, gente, vale muito a pena. Minha mãe que me deu. Eu coloco só pedaços aqui da cebola, o alho inteiro. E, ó, peraí, deixa eu fechar aqui. Só que eu tô indicando. Ó, faço assim. E já sai, ó, tudo picadinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no nosso arroz. Toda semana eu faço um arroz diferente. Hoje eu vou preparar arroz de couve. Mas você pode fazer variando também. Eu já fiz arroz de cenoura, arroz de brócolis, arroz com beterraba, que fica roxinho. É uma forma também de deixar o arroz mais saboroso, né? E no feijão eu sempre coloco o coentro pra dar aquele temperozinho. Vou preparar aqui os filés de tilápia. Eu vou fazê-los no fogo mesmo, assado. Então, eu vou colocar numa travessa. Vou até colocar um pouquinho de azeite antes. Dá um espalhado aqui. E aí, gente, sem sal, mais uma vez. A comidinha dela ainda não tem sal. Mas pra dar um temperinho, vou colocar um pouquinho de cebola, alho, azeite e limão. Agora é só levar ao forno. E ele já tá pré-aquecido. Enquanto isso, eu vou cozinhar os legumes e finalizar o arroz. Desde a introdução alimentar, eu sempre oferto pra Alissa, por dia, uma verdura de cada família. Uma família da branca, outra família da verde e outra família da laranja. Ou seja, na família branca, que eu nomeio assim, é batata doce, batata, couve-flor. Das laranjas, eu uso abóbora, abobrinha. É, abobrinha não. Abóbora, cenoura. E nas verdes, chuchu, brócolis, abobrinha. Então, eu vou variando essas verduras. Tem semanas que eu faço uma variedade maior e vou montando as comidinhas dela dessa forma, escolhendo uma de cada cor. Aqui, eu vou variar menos. Eu vou ter abobrinha, couve, né, do verde. Da laranja, abóbora e cenoura. E da branca, só vou ter batata mesmo. Então, vamos lá. Na panela aqui, pra cozinhar, eu vou cozinhar, ó, já picadinha assim, porque cozinha mais rápido. A abóbora, a batata e a cenoura. E aí, eu vou refogar o couve pra acrescentar no arroz. Quando a couve estiver refogadinha, eu venho acrescentando o arroz e vou misturando. Agora, eu vou refogar a abobrinha. Aqui, eu vou colocar azeite. E o restinho do tempero da cebola e do arroz. Estão vendo que, assim, é um pouco demorado, porque são vários processos. Mas não é nada difícil. E a gente acaba tendo isso como um momento de ikigai aqui pra gente, né, amor? A gente sempre junta no domingo, eu e o Lucas, e a gente vai fazendo junto, cozinhando as comidinhas da Alissa. Isso é uma dica pra quem, assim como eu, durante a semana, tem um tempo corrido, gente. No final de semana é mais tranquilo. Então, otimiza muito o nosso tempo, sabe? Facilita demais. Eu deixo congelada e eu já sei uma coisa que vão me perguntar. No dia, quando eu vou servir pra Alissa, onde eu esquento? No micro-ondas mesmo. Que é o que eu tenho lá no trabalho. Então, sem nóia. Então, gente, o feijão está cozido e aqui mesmo na panela de pressão eu vou colocar um temperinho verde. E aí, vou começar a montagem dos pratos. Vamos lá, como eu faço? Agora é a última parte, que é só a montagem das marmitas. Mas, de preferência, use essas vasilhinhas de vidro, né? É o mais ideal. Mas, minha mãe comprou essas de plásticozinho aqui também, então eu uso elas. Essas daqui, ó, quando eu faço essa porção maior, dura já almoço e jantar. Quando eu levo ela pra Unique, lá pra empresa, já dura as duas refeições de Alissa. Então, vamos lá. Eu vou colocando, ó, o arroz. Agora eu venho com o feijão. Coloco uma conchinha encada. Aí, eu vou fazer, ó, o mix de batata, beterraba e cenoura. Coloco uma porçãozinha aqui. Em cada uma. Aí, agora, abobrinha, eu acho que não vai dar pra todos. Eu vou escolher algumas aqui pra colocar. E é como eu falei. Pra dar uma variada, por exemplo, você faz chuchu, brócolis e coloca em algumas, entendeu? Pra não ficar tudo igualzinho. É muito difícil eu fazer tudo igual. Eu sempre vou variando, assim. E também varia no carboidrato, na proteína, né? Aí, agora, eu venho com a proteína, ó. Vou colocar nessa grandona aqui, eu vou colocar os peixes. Vou colocar franguinho nessa. Peixe, eu vou colocar um peixe aqui. Bom, gente, é isso. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma dificuldade. Espero que vocês tenham gostado. E eu tô sempre compartilhando, uma dica ou outra, nos dias em que eu faço. Então, se você ainda não me segue no Instagram, siga lá. É arroba Mãe Cazei. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. E, claro, compartilhar com alguma amiga, mamãe, que eu tenho certeza que ela vai amar a dica. Um beijo e até o próximo. Tchau!